A 4ª edição do Salão Expo Mecânica confirmou todas as expectativas. Teve um bom ambiente e muita animação durante os 3 dias. José Manuel Costa, diretor do Salão, fez um balanço muito positivo do Sertame, organizado pela Quicaia Eventos. Foi uma excelente edição, recheada de boas empresas. Em termos de número de visitantes, teremos roçado as 12 mil entradas, bem em linha com aquilo que tivemos na edição passada. De resto, o número de expositores também é relativamente semelhante, de um ano para o outro. Portanto, é natural que o poder de convocatória, sendo o mesmo, que o número de visitantes também se tenha mantido. De uma forma geral, tanto eu quanto a Sónia fomos agradecer a confiança, fomos falar com as empresas, cumprimentá-las e também perceber aquilo que é o retorno desta participação e confesso-lhe que estamos satisfeitos, porque de uma forma geral as empresas apontaram-nos uma boa edição, bem conseguida, muitos contactos para trabalhar em casa e a promessa, se quiser, ainda que a um ano de distância, José Costa, Sónia Rodrigues, daqui a um ano cá estaremos convosco, de novo na 5ª edição da Expo Mecânica. O Jornal das Oficinas esteve presente e inovou. Foi montado um grande estúdio de televisão, onde ocorreram diversos debates e mesas redondas, com mais de 20 oradores. João Vieira, diretor do Jornal das Oficinas, destacou o sucesso da iniciativa e o interesse do público. Fazemos um balanço muito positivo do Platão TV, uma iniciativa idêntica do Jornal das Oficinas. Durante três dias, dinamizámos aqui este espaço da Expo Mecânica com debates e mesas redondas. Tivemos 25 oradores presentes que debateram vários temas importantes para o mercado. Tivemos a oportunidade aos visitantes do salão de assistirem a esses debates, de intervirem inclusive com questões que colocaram à mesa. Portanto, é uma iniciativa que pensamos que teve impacto junto dos visitantes. Vamos voltar a repeti-la em futuras edições da Expo Mecânica. Muitos profissionais estiveram presentes com o objetivo de verem as novidades e em muitos casos concretizarem negócios. O que me traz cá a Expo Mecânica é o facto de pensar em evoluir a nossa empresa e vimos consultar possíveis fornecedores, discutir alguns preços, algumas condições e acompanhar a evolução da mecânica. A Expo Mecânica é sempre um espaço que envolve todo o tipo de fornecedores, de todos os componentes de mecatrónica e de mecânica geral e é sempre algo que nós temos que compartilhar todos os anos e que temos que pensar em evoluir. O que é que te traz aqui à Expo Mecânica este ano? Traz-me a inovação e a procura de melhores ferramentas para trabalhar melhor, como se dizia. É a primeira vez que eu venho cá, pronto, achei interessante, desconhecia muita, principalmente a ferramenta, na parte da ferramentaria desconhecia muita coisa mesmo, é assim, tenho intenções cá voltar porque é mesmo interessante. É a primeira vez que venho à feira e também achei bastante interessante, lá está, como o meu colega disse, tenho coisas que a gente desconhece e bastante material também interessante. Com mais de 160 expositores, esta edição do Expo Mecânica foi a mais participada. As empresas ficaram satisfeitas com os bons resultados. O balanço é muito positivo, voltámos a marcar a presença pelo segundo ano, voltámos a receber aqui muitas caras conhecidas, muitos clientes recentes, clientes há uma série de anos. Conseguimos mostrar também toda a nossa gama de produtos e de serviços. Estamos neste momento a fechar, cansadas, mas de facto com uma sensação de trabalho cumprida e de missão cumprida. A edição deste ano foi muito produtiva para nós, tanto o engareamento de clientes novos como os clientes presentes ficaram muito satisfeitos com os produtos novos. A nível de vendas também e o engareamento de clientes novos, foi fantástico. Ok, então esta exposição, eu posso ver que é local, mas esta é a coisa que estamos procurando, porque queremos encontrar um distribuidor em Portugal e conseguir conhecer as pessoas, nossa marcação e nossos produtos. Então, eu acho que fizemos isso e muitos mecanicos, retailers e indivíduos clientes já conheciam nossa marcação. E esse foi nosso objetivo, então estamos felizes com isso. Então, sim, posso dizer que esta Expo Mecânica foi realmente worth visitar. Expo Mecânica foi realmente worth visitar.